Nós vamos falar agora sobre a morte da jovem Rafaela Cristina Sérgio, de 28 anos. Ela morreu na tarde de sábado, no Hospital Bom Pastor, em Varginha, após ficar três dias internada. Rafaela estava na garupa de uma moto. Essa moto bateu em um poste, foi na quarta-feira passada, foi na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Mas detalhe, não foi só um acidente. O piloto da moto, um homem de 27 anos, ele foi preso pouco tempo depois. Ele cumpria prisão domiciliar, ele é inabilitado, ele teria comprado a moto num ponto de trafo de drogas. E ele ainda teria fugido da polícia, feito várias manobras que não poderiam ser feitas. Furou o sinal vermelho, entrou na contramão. Meu Deus do céu. Vamos ver, balança aí. Foi sepultado na tarde de ontem, no Cemitério Campal, em Varginha, o corpo da jovem Rafaela Cristina Sérgio, de 28 anos. Ela morreu na tarde de sábado, após ficar três dias internada, no Hospital Bom Pastor. Rafaela sofreu um acidente de moto na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, na noite da última quarta-feira. Ela estava na garupa de um homem de 27 anos, que fugia da polícia. A informação é que ele é inabilitado e estava cumprindo prisão domiciliar. Segundo a polícia militar, o rapaz avançou um sinal vermelho em alta velocidade, próximo à Praça São Charbel, que fica no bairro Jardim Ander. Ele seguia sentido centro e, durante a fuga, ainda bateu o veículo de raspão em uma viatura da PM. Já próximo à Igreja Matriz, o piloto perdeu o controle da moto e caiu. Ele ainda conseguiu se levantar e fugir, mas a vítima, que chocou o composte, não. Ela ficou caída, desacordada. Rafaela foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Bom Pastor. Já o piloto da moto foi preso pouco tempo depois, perto do local do acidente. Ele confessou que tinha bebido e ainda disse que comprou a moto em um ponto de tráfico de drogas. Tristeza, né? Nós sentimos as nossas familiares da moça aí, né? Aquele negócio, gente, poderia tudo isso ter sido evitado se simplesmente parasse a moto no lugar certo. Não entrasse na contramão, não furasse sinal vermelho, não fugisse da polícia, não batesse na viatura, não batesse no poste, não comprasse a moto no ponto de tráfico de drogas, na boca. A moto foi comprada numa boca de fumo. E se tivesse cumprido a prisão domiciliar. Agora você imagina quantos crimes esse rapaz vai responder.